E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, professor de História do pré-ENEM-RS 2022. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelo castanho, uso ele curto, meio encaixadinho assim, tenho a barba castanha, uso ela mais comprida, estou com a camiseta magenta do pré-ENEM, uma flanela preta por cima e aqui atrás o quadro branco do estúdio da TVE. No cantinho, a professora intérprete Lucimeia e depois vai vir a professora intérprete Suzana. Então, hoje, na nossa aula 19, a gente vai se perguntar se a Revolução Russa foi popular. E esse tema partiu um pouco de uma discussão aqui dos estúdios da TVE, que o pessoal que trabalha aqui, os câmeras, os produtores, vieram conversar comigo e dizer, Lucas, teve alguma revolução que já foi popular? E a gente vai debater um pouco isso. Vou pedir para vocês me seguirem ali nas redes sociais, o arroba prof.lucaslabella. Agradecer a Andressa Domanski, minha curadora, que me ajuda muito nas aulas. E vamos lá, vamos debater esse problema aí, como é que a gente pode responder essa questão? E a gente tem que se perguntar, então, o que caracteriza uma revolução popular? E uma revolução, ela pode acontecer com o apoio, com a movimentação, com a força do povo e, às vezes, mesmo assim, não instituir políticas populares, não levar o povo ao poder, não responder as suas demandas. Então, a participação popular não vai garantir que essa revolução e os efeitos dela sejam, por si, populares. E a gente também pode lembrar da revolução haitiana, que acabou com o antigo regime e com a escravidão lá no Haiti, mas, ao mesmo tempo, ela foi muito importante, foi vitoriosa nesse sentido, mas o Haiti, depois, teve muita dificuldade de manter o povo no poder, de manter governos populares. Então, por vezes, a revolução se faz de uma forma popular, conquista e garante alguns direitos para essa população, mas não necessariamente coloca o povo no poder de forma duradoura, de forma permanente. E a gente vai se perguntar também o que foi a Revolução Soviética. A Revolução Russa também pode ser chamada de Revolução Soviética ou Bolchevique. É importante, então, a gente ter esse vocabulário para a gente saber exatamente do que está falando. A gente também vai falar de uma relação entre essa revolução e a Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa, ela vai acabar formando a União Soviética e a gente vai se perguntar se a União Soviética foi governada pelo povo. E vamos falar um pouquinho também como era a Rússia antes da Revolução e quem eram esses tais de soviéticos que a gente está falando aí. E aqui nesse slide, a gente tem uma imagem que tem um homem careca, com um bigodinho, cavanhaque, ele está aí com um casaco, com um terno, com uma gravata, e atrás dele, muita gente, o povo, e ele está discursando. Quem que é essa pessoa? Ele é o Lenin, um dos principais líderes da Revolução Soviética. Logo mais, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele e o papel dele nessa revolução. E aqui, a gente vai falar da Rússia antes da Revolução. Então, a Rússia, ela era um império enorme, multiétnico, com vários povos diferentes nesse império. E era uma monarquia governada, então, pelo Kizar, que era o imperador da Rússia. O último Kizar foi Nicolau II, e a gente vai falar um pouquinho dele também. A Rússia era um país muito agrário, era um país que não estava muito industrializado no final do século XIX e início do século XX. A Rússia demorou um pouco mais do que o resto da Europa para abolir a servidão, foi só em 1861. Isso também criou alguns problemas, porque os grandes proprietários de terra ainda queriam ter poder sobre os camponeses. Alguns camponeses conseguiram ter uma vida melhor, mais digna, mas grande parte ficou muito empobrecido. Então, a Rússia tinha muitos problemas sociais, políticos e econômicos no final do século XIX e início do século XX. E o Kizar Nicolau II também teve pretensões imperialistas, e principalmente na Ásia. E essas pretensões dele bateram de frente com o imperialismo japonês. Então, teve uma guerra russo-japonesa, os russos perderam essa guerra, e isso gerou também muita insatisfação contra o Kizar em 1905. E o povo se reuniu, resolveu marchar para frente do palácio, porque eles estavam passando fome, a economia estava péssima, eles estavam pobres. Então, eles marcharam pacificamente para pedir proteção, para pedir ajuda ao Kizar. Só que as tropas do Kizar, com medo daquele monte de gente na frente do palácio, começaram a atirar nas pessoas. Então, até aquele momento, as pessoas ainda confiavam no Kizar e estavam pedindo ajuda. Depois desse massacre do Domingo Sangrento, elas começaram, então, a se voltar contra o Kizar e perceber que o Kizar não estava defendendo o povo. Tem algumas pessoas que dizem, então, que nesse Domingo Sangrento, de 1905, se tem uma primeira revolução na Rússia, que ainda não é a Revolução Soviética, nem a Bolchevique. Não é essa Revolução Russa que a gente menciona, que vai se dar só em 1917. Mas o que muda, então, depois de 1905, com o Domingo Sangrento? O Kizar, ele acaba sendo obrigado a abrir o parlamento, as Dumas. E a monarquia dele começa a virar uma espécie de monarquia constitucional, a ter um pouquinho mais de limite no poder do Kizar. E surge aí, como consequência também, os partidos Bolchevique e Menchevique, que são partidos que a gente vai falar um pouquinho mais. O Partido Bolchevique, um partido de trabalhadores, um partido muito influenciado pelo comunismo, pelas ideias de Karl Marx, e um pouquinho pelo anarquismo também. E já o Partido Menchevique, um partido mais burguês e mais liberal. Essas derrotas militares, então, geraram muita insatisfação contra o Kizar, e a condição da população vai piorar muito depois de 1914. O que acontece? 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. E a Rússia, como aliada da Sérvia, entra na guerra. Tinham várias alianças entre as nações europeias naquele momento. E a Rússia entra na guerra e começa, então, a ter vários impostos muito altos para poder sustentar o exército. A comida, ela começa a faltar na Rússia. O exército russo tinha que racionar os alimentos, tinha pouca munição. Então, a entrada da Rússia na guerra foi um caos. Quando eles começam a lutar contra a Alemanha, eles começam a perder. E o país tem essa crise política, a questão da fome, da pobreza, ainda mais agravada. Então, depois de 1914, com a entrada na Primeira Guerra, a população começa a viver uma situação muito pior e fica muito mais descontente, com mais raiva desse cara aqui que está no nosso slide, que é o Kizar Nicolau II. Aqui mostra ele com o cabelo bem cortadinho, um homem branco, com a barba grande também bem cortadinha, uma veste militar cinza e uma cara meio de nada, uma cara meio blasé. E esse Kizar, então, vai começar a sofrer muito com a pressão popular. A população queria melhores condições de vida, queria resolver o problema da fome e também queria a retirada da Rússia da Primeira Guerra. E daí, em 1917, com esse descontentamento muito grande, vão acontecer duas revoluções. A primeira é a Revolução de Fevereiro, que vai dar início a esse processo revolucionário, e depois vai ter a Revolução de Outubro, que é essa sim, que é conhecida como a Revolução Russa, ou Soviética, ou Bolchevique. Por quê? Porque ela foi feita pelos Bolcheviques, pelos sovietes. Então, em fevereiro, marca um fim da monarquia e um governo provisório, que é uma república liberal liderada pelos Mensheviques. Depois, só que os Mensheviques, eles não vão retirar a Rússia da Primeira Guerra, eles vão manter a Rússia no combate. Então, a pobreza, a exploração, os impostos, o descontentamento popular vai continuar. E os Bolcheviques, então, começam a mobilizar a população para tomar o poder, que vai acontecer em outubro. E eles vão tomar o poder junto com os sovietes. Quem eram os sovietes? Os sovietes eram conselhos. Então, se criaram conselhos de fábricas, conselhos de camponeses, conselhos de soldados. E esses conselhos, então, eles queriam ter mais participação política, queriam influenciar nas decisões. E os trabalhadores, então, se organizavam nos sovietes, das fábricas, das cidades, do campo. E os Bolcheviques, esse partido Bolchevique, influenciado pelas ideias comunistas, junto com os sovietes, vai tomar o poder. Vão tomar de assalto o Palácio de Inverno. Eles vão matar o Kizar e a Família Real e vão tomar o poder. Isso em outubro de 1917. A partir daí, vai se instituir uma guerra civil, que vai de 1918 até 1922. É só depois, de 1922, que vai se criar a União Soviética. Nesse período, depois que termina a Guerra Civil. E essa guerra civil se dá entre Bolcheviques e Mencheviques. O exército vermelho dos Bolcheviques e o exército branco dos Mencheviques. E o exército branco tem ajuda internacional. Os países europeus ficaram preocupados com o comunismo, com os trabalhadores tomando o poder. E para que isso não acontecesse e não influenciasse os trabalhadores do resto da Europa, eles enviam tropas para tentar vencer a Revolução Soviética. Quando os Bolcheviques entram no poder, o que eles fazem imediatamente? Retiram a Rússia da Primeira Guerra Mundial, fazem um acordo de paz, que é o acordo de Brest-Litovsk. E é um acordo em que a Rússia abre mão de muitos territórios que eram do seu antigo império, como os países bálticos, a Finlândia, a Polônia e a Ucrânia. E aqui, nesse slide, a gente tem uma imagem que mostra soldados, trabalhadores, pessoas do povo tomando uma assembleia, tomando um lugar de decisão política. Esses são, então, os sovietes, os trabalhadores que queriam chegar ao poder. E a gente vai responder uma questão da PUC de Campinas. Eu vou ler o texto para vocês, então. Derrotas na guerra, deserções. Deserção é quando o cara sai vazado da guerra, ele foge, não quer participar, é um crime. Motins militares contra os superiores, greves nas fábricas, falta de gêneros alimentícios e combustíveis nas principais cidades, queda na produção, aviltamento dos salários, aquele salário que já não compra nada, incapacidade governamental, desemprego e crescente miséria das massas. O quadro descrito no texto conduziu a... Então, esse era o quadro da Rússia, naquele momento em que ela estava na Primeira Guerra, um quadro terrível. E o que esse quadro conduziu? Ele levou ao quê? A uma crescente insatisfação da burguesia russa em relação ao governo do czar, e a burguesia não estava tão insatisfeita assim com o czar. Quem estava mais insatisfeito era o povo, o proletariado, os trabalhadores. Então, não é a opção A. A opção B. Levou a entrada da Rússia na Primeira Grande Guerra? E não pode ser essa, por quê? Esse é o quadro da consequência da Rússia ter entrado na Primeira Guerra. Então, quando isso estava acontecendo, a Rússia já tinha entrado na guerra, também não é essa a opção. A rebelião Boxer na China, em 1900, foi uma rebelião bem importante contra o imperialismo britânico na China, mas não é essa a opção, pessoal, que a gente está falando da Rússia. Será que é da Segunda Guerra Mundial, em 1939? Também não. A gente está falando de um contexto anterior. Então, será que o quadro descrito no texto conduziu à Revolução Russa, em 1917? Sim. Essa é a nossa resposta. A opção E. Esse quadro de fome, de miséria, leva à Revolução Russa, em 1917. E a gente vai falar, então, desses principais líderes revolucionários. A gente tem aqui a imagem do Lenin, carequinha, com seu cavanhaque. Depois, a gente tem no meio a imagem de Trotsky, com um pouquinho mais de cabelo que o Lenin, um cavanhaquezinho e um óculos redondinho bem icônico. E aqui, a nossa outra imagem é Stalin, com roupas militares, o seu bigodão e o cabelinho ali, bem penteadinho. Lenin, ele foi o principal líder da Revolução e ele foi o primeiro líder da União Soviética. Então, ele que vai comandar a União Soviética nesse primeiro momento, logo após a Revolução de 1917. Trotsky e Stalin foram revolucionários muito importantes. Trotsky foi um dos generais mais importantes do Exército Vermelho. Eles eram muito próximos ao Lenin. Mas o Lenin morre em 1924. E daí, fica uma questão. Quem é que vai assumir a União Soviética? E também, que caminho ela vai tomar? Então, Trotsky achava que a Revolução tinha que se espalhar pelo mundo. E Stalin achava que a Revolução tinha que se consolidar na União Soviética. Também se tem uma ideia de que Trotsky seria um cara que dialogava mais e que Stalin seria um cara mais autoritário. Seriam propostas diferentes de governo, de políticas. Só que Stalin ganha essa disputa. Trotsky é obrigado a sair em exílio para não ser morto. Mesmo assim, depois, o Stalin vai mandar matar o Trotsky no exílio, lá no México. Ele vai ser morto com uma picareta de gelo pelas costas. E então, quem acaba substituindo o Lenin é o Stalin. E a gente vai falar um pouquinho depois dessa mudança também. Que o Lenin implementou mudanças muito importantes na União Soviética. Melhorou a condição dos trabalhadores, do povo, das mulheres também. As mulheres foram muito importantes na Revolução Soviética. Também tiveram lideranças femininas. Várias mulheres ocuparam cargos importantes nesse momento também. Também guerrearam. Mas depois, com o Stalin, a gente vai perceber que essas medidas mais populares vão ser freadas. Então, o Stalin vai se tornar um ditador muito sanguinário, muito autoritário. E muita gente vai dizer, então, que a Revolução Russa, a Revolução Soviética, se perde com o Stalin. Ela vai perder esse caráter mais popular e mais progressista. E a União Soviética é um passado em disputa. Por quê? Por várias questões. Uma delas, que nos dificulta muito conhecer melhor essa Revolução, é que grande parte dos documentos, das fontes, estão em Russo, e estão lá na Rússia. Então, no Ocidente, o que às vezes a gente conhece, é muito a produção de outros países sobre a Revolução Soviética. E, por vezes, tem um preconceito, tem algumas mentiras, tem coisas que eram feitas para dizer que a Revolução Soviética não era boa. Não que ela tenha sido completamente boa, mas, às vezes, tem muita desinformação junto. E aqui também eu trago uma imagem que é icônica do Lenin discursando a população ao redor. Um palanque super improvisado. E aqui a gente vê quem? Esse camarada aqui é Trotsky. Trotsky, que acaba, então, perdendo a disputa para suceder Lenin. E ele depois é apagado dessa foto por Stalin, porque Stalin queria apagar a presença do Trotsky na Revolução, dizer que ele nunca esteve lá. Então, dentro da própria União Soviética, se tinha dificuldade de conhecer essa história, esse processo, porque depois o Stalin vai promover a censura, a perseguição política. Então, mesmo na União Soviética, essa história, no início, não foi muito bem contada. Às vezes, a gente tem essa dificuldade, então, de saber o que realmente aconteceu na Revolução Soviética. E aqui a gente tem a Nadezda Krupskaya, que ela era a esposa do Lenin. E ela foi muito importante na luta revolucionária. E ela também foi muito importante na questão da educação. Ela pensou questões importantíssimas na época e muito à frente do seu tempo. Ela defendia, por exemplo, que homens e mulheres estudassem juntos, o que na época não acontecia. Ela defendia uma revolução total, uma educação total, que a educação não fosse só para criar trabalhadores de fábrica. E ela dizia, a elite recebe uma educação completa. E os trabalhadores, mal e mal, aprendem a ler e escrever. Antes da Revolução, ela já dava aula em colégios e tiraram ela porque diziam que ela estava ensinando demais os trabalhadores. Vejam que absurdo. Então, ela foi muito importante em pensar em uma revolução que fosse mais popular, que formasse pessoas para serem cidadãos plenos. E também essa questão dos direitos das mulheres. As mulheres, no início da Revolução Russa, conquistaram muitos direitos que outros países do Ocidente não tinham. Conquistaram o direito do divórcio, o direito de votar, uma igualdade jurídica com os homens, o que não existia no resto do mundo. Então, nesse sentido, no início da Revolução Soviética, ela trouxe muitos direitos para as mulheres. Depois, com o Stalin, alguns desses direitos vão ser freados também. E eu quero trazer aqui uma participação muito especial da nossa professora de redação, a Karine Bittenbender. Tudo bom, Karine? A gente vai falar um pouquinho, então, sobre um tema de uma redação de 2010 e como é que a gente pode abordar esse tema melhor. Olá, Lucas. Tudo bem? Obrigada pelo convite. O Tim Harachó, como dizem os russos, sobre tudo isso que a gente já viu até agora. E vamos, então, pensar algumas questões em relação à redação. Eu vou fazer a minha audiodescrição aqui rapidinho. Eu sou uma mulher de estatura mediana, eu tenho pele clara, cabelos e olhos castanhos, estou com os cabelos presos e usando a camiseta do projeto Pré-ENEM na cor magenta. E a gente vai pensar, então, sobre aquela temática de 2010, não é mesmo, Lucas? Isso mesmo. Sobre o trabalho na construção da dignidade do homem. Como é que a gente poderia analisar esse tema em relação... Vou pedir para a Timia ajudar a lembrar dos textos de apoio. Um deles falava sobre a questão do trabalho como escravidão e o outro estava falando sobre os trabalhos contemporâneos, do home office, inclusive, já tratava sobre isso. Como é que a gente faria, então, para não tangenciar nem fugir desses temas? Já que a gente está pensando em todas essas questões de trabalho e pensando nessas problemáticas históricas. Então, eu te convido para a gente pensar juntos sobre isso. O não tangenciar e não fugir desses temas, analisando, primeiramente, é interpretar esse tema. O tema que é o trabalho como dignidade. A gente pensa nesse trabalho como dignidade do homem para dignificar o homem, nesse sentido. O que isso pode significar? Os textos de apoio, então, um deles estava tratando de uma maneira bem problemática do trabalho escravo, que não existe mais teoricamente, mas que ainda existe. Então, que a gente precisa olhar para isso. E o interpretar esse tema era nesse sentido. que, olha só, mas como é que você olha para essa ideia de dignificar o homem através do trabalho? Eu tenho aqui um texto que te fala sobre trabalho escravo, que, teoricamente, não existe, mas que ele ainda está presente na nossa sociedade. E eu tenho, por um outro viés, a ideia de pensar no trabalho da contemporaneidade. Então, esquece essa rotina antiga do trabalho de oito horas por dia, e de pensar em aposentadoria e tudo mais. Eu tenho viéses bem diferentes. Historicamente, como a gente faria para comentar com esse referencial a respeito dessas duas temáticas? Eu acho que a questão da escravidão nos mostra que não vai ser todo e qualquer trabalho que dignifica as pessoas. E a escravização é exatamente uma tentativa de tirar essa dignidade das pessoas. E, se a gente pensar na Revolução Russa e no que os trabalhadores pretendiam naquele momento, eles estavam dizendo o quê? Que o trabalho só vai dar dignidade quando ele for controlado pelos trabalhadores, quando aquilo que o trabalhador produzir pertencer a ele. E pensar também em trabalhos que façam sentido socialmente, que ajudem a sociedade. Então, quer dizer que nem todo trabalho vai nos dignificar. E também essa questão da tecnologia, que a tecnologia deveria trazer uma melhoria de vida para os trabalhadores. E o que a gente vê é que a tecnologia traz mais controle, mais exploração. Então, aquela promessa de que as máquinas iam nos libertar do trabalho, ainda não acontece, e em grande parte, por causa do nosso sistema econômico capitalista. Então, eu acho que é um tema de redação para a gente trazer um viés crítico a essa pergunta, a essa proposta. E não endossar ela de que realmente todo e qualquer trabalho vai dignificar as pessoas. Esse é o ponto. A interpretação é justamente por aí. Então, a gente tem dois textos de apoio ali. A gente tem um tema. E o que se espera de nós nessa redação, para que ela seja nota mil, é pensar criticamente. Então, pensar criticamente é usar os argumentos históricos que você acabou de citar. Pensar que, ora, mas o que defendia a revolução? Como a gente pensava para construir uma revolução? Então, a gente traz esse pensamento histórico porque isso não serve. Então, nem todo trabalho dignifica o homem, mas algum trabalho dignifica e como ele dignifica. Então, nesse sentido aí que você acabou de falar, pensando historicamente para a gente construir a nossa redação nota mil. É isso aí. Muito obrigado, Karine. Ótimas dicas. Prestem bem atenção nessas dicas para a redação, hein, pessoal? Obrigada, Lucas. Bom finalzinho de aula. Tchau, pessoal. E, pessoal, a gente vai pegar e aproveitar esse tema para voltar e fechar a nossa questão. Será que a Revolução Soviética foi popular? E depois, a União Soviética foi governada pelo povo? E a gente tem uma imagem aqui. Depois da Revolução Soviética, tem artistas muito importantes na União Soviética. E aqui tem uma arte com vários trabalhadores e trabalhadoras, vestidos de vermelho, uma locomotiva. E diz, todo poder aos sovietes. E a gente pode dizer que, durante um período inicial da Revolução, os sovietes realmente tiveram poder, tiveram influência, decidiram questões muito importantes e mudaram a condição do povo na Rússia e depois na União Soviética. Mas, depois, a União Soviética não é governada pelos sovietes. Ela não tem um governo popular. E ela vai ter uma ditadura, vai ter muita perseguição política, não vai ter uma liberdade de pensamento, de ação. Então, infelizmente, essa Revolução, no fim, não leva o povo ao poder, ou não dá total poder aos sovietes. Então, tem um início popular, mas depois acaba caindo numa ditadura. E aqui a gente vai falar um pouquinho da propaganda anticomunista. A gente tem imagens de povos tomando o mundo, a Europa, esse medo de que o comunismo se espalhasse pelo resto do mundo. e derrubasse, então, reis, presidentes, repúblicas liberais. Essa propaganda anticomunista vai seguir pelo século XX, vai ficar ainda mais ferrenha, e vai construir umas imagens até bem paranoicas dos comunistas, como monstros, como pessoas que dominavam a mente dos outros. É bem interessante esse papel dessa propaganda anticomunista, que ela é quase que fantasiosa, quase que delirante. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o comunista do iPhone. Será que o comunista pode ter um iPhone? E daí, pensando nessas ideias comunistas do Marx, a questão é que os trabalhadores detenham o poder da produção, das fábricas, e tenham o poder de decisão. E aqui tem um meme do Marx dizendo, se a classe trabalhadora tudo produz, a ela tudo pertence, tudo inclui o iPhone. Lembrando aquela questão da alienação da Revolução Industrial. É um trabalhador que produz o iPhone. E por que ele não pode ter acesso a isso? O comunista, então, não vai ser contra a tecnologia, o iPhone, ele vai ser contra o fato dos trabalhadores não terem acesso a isso. Então, em teoria, não tem problema um comunista ter um iPhone. E aqui mais um exemplo dessa propaganda anticomunista. Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula. E partiu passar.